Poxa, foram tantas noites em claro que eu passei Sobre a cama lembrando momentos de nós dois Poxa, se eu errei com um mortal que não merece o perdão Não ignora alguém que traz no coração Sentimentos puros pra oferecer Por isso acho que devemos conversar Cara a cara tenho muito o que falar Não decorei discurso, amor Eu vou ter que improvisar Eu te amo Eu só sei te amar Minha vida faz sentido se contigo eu ficar Eu te amo Mas como eu te amo Não é muito, mas é tudo que eu tenho pra falar Eu te amo Eu só sei te amar Minha vida faz sentido se contigo eu, se contigo eu ficar Eu te amo Mas como eu te amo Não é muito, mas é tudo que eu tenho pra falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo